Chicão, jogou muito tempo no Figueirense, é um grande cobrador de falta, partiu o pé direito na trave! Voltou para o Chicão, levantou lá na ponta, Alessandro ajeitou para o meio, a bola saiu. Veja aí de novo a cobrança do Chicão carimbando o travessão do Wilson, que você curte a viagem da bola. Vem pelo lado esquerdo o Figueirense, boa bola do Fernandes, está legal, Júlio César. Castan vai para a cobertura, o cruzamento, Wellington Ney! Gol do Figueirense! É dele, de Wellington Ney, 34 minutos, primeiro tempo. Figueirense 1, Corinthians 0, encaixou com perfeição o contra-ataque o Figueirense. Júlio César, o passe na medida e o Wellington Ney mergulhou de carrinho para empurrar a bola para dentro do gol. Figueirense na frente do placar. É, o Figueirense aproveitou o contra-ataque, o Leandro Castan dava condição ao jogador do Figueirense. E o Hélder chegou atrasado na cobertura, aí o Wellington foi oportunista, com o gol vazio faz o gol. Muito bem, está aí a faixa da torcida do Corinthians, forças, doutor Sócrates. O Sócrates foi um dos destaques da democracia corintiana. O Sócrates foi um grande ídolo da torcida do Corinthians. E vive esse drama pessoal, esse momento difícil, a gente torce pela recuperação do doutor Sócrates. Olha o torcedor do Corinthians. Olha a faixa aí para o doutor Sócrates. A bandeira lá estendida, arquibancada. Alex, pé esquerdo na bola, no canto e para fora. Está pedindo esse canteio o Corinthians. Veja aí. É, a bola desviou um pouquinho, hein? Você não iria para dentro do gol, você viu o toque de cabeça do Fernandes na barreira do Figueirense. Jorge Luiz arruma no peito, vem para o ataque o Corinthians com o Leandro Castan. Olha a chance, bateu o rasteiro para fora. Tiro de meta apenas para o Figueirense na tentativa do Castan. Brasileirão 2011, torça aqui. E pelo alto não está conseguindo. Chicão perde a bola, Júlio César vem contra-ataque. Ele contra o Ralf. Júlio César ganhou o lance, vai levando a bola para a área. Olha o Figueirense com a chance de matar o jogo. Passou, Coutinho, Júlio César limpou na trave. Olha o rebote, Pitoni. Gol do Figueirense. É dele. De Pitoni, 47 no segundo tempo. Contra-ataque mortal do time catarinense, Figueirense 2, Corinthians 0. Júlio César já acertou a trave. E aí o gol ficou escancarado, aberto. E o Pitoni teve calma e categoria para definir. Figueirense, sacramenta a vitória. Figueirense 2, Corinthians 0. É, você viu que o Chicão foi para o ataque com a bola, carregou a bola, perdeu a bola. Júlio César fez uma bonita jogada individual. E o Pitoni individualista, oportunista, o gol vazio, só tocou para dentro.